A gente esperou a volta olímpica e, quando eu menos esperava, eu tirava a aliança do bolso e peguei para anunciar a mulher da minha vida e construir os outros futuros juntos. Foi uma oração melhor para quem, né? Não, foi inesperada, não estava nenhuma pretensão. Bom, o casal vinegro aí comemorou com o título, a gente deseja só felicidade para os dois aí, sei lá, e com um beijinho, né? E a festa continua.